Vamos lá, cara. Primeirão, assim, prazer imenso estar conversando com você. O que... Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu trabalho já com tecnologia há alguns anos, né? E eu comecei a fazer live já tem, sei lá, já nada, né? Tem umas 3, 4 semanas aí. A gente tá crescendo bastante com a nossa comunidade de desenvolvimento aqui na Twitch. E a audiência vem subindo bastante. Só que eu faço muita live de segunda a sexta. E eu separei esse sábado aí pra conversar com você sobre carreira internacional. Que é uma coisa que eu entrei na Twitch pra falar sobre... Pra fazer live coding, criar alguns projetos. Só que é aquela coisa, né? A gente vai se jogando e o pessoal vai guiando a gente pra outros lados. Daí pra frente, a gente já tá criando um projeto social. Que a gente tá querendo juntar pessoas que não têm experiência na área de tecnologia. Mas estão migrando. Por exemplo, uma pessoa que já é de outra área. Hoje não tá querendo entrar numa faculdade. Mas tá migrando, tá aprendendo através de bootcamps. Tá aprendendo de outras maneiras. Ou até mesmo pessoas que estão na faculdade e não têm experiência. E eles querem ter uma primeira experiência. Então a gente tá juntando essas pessoas com empresas de baixa renda. Que não têm presença digital. Estão só no offline. E tá tentando fazer uma situação ali ganha-ganha. Que é dar essa primeira experiência pra adicionar no LinkedIn. Adicionar no currículo deles. Pra ter uma confiança na área de tecnologia. E aí a pessoa conseguir aí ter um projeto a mais. E preencher um pouco mais o currículo delas. Pra entrar no mundo de tecnologia. Conseguir o primeiro emprego como júnior. Ou como estágio. E tudo mais. Então a gente tá fazendo esse projeto. E como eu também já trabalho pra fora. Eu comecei a ajudar o pessoal a melhorar o LinkedIn. A gente trabalhar com o SEO de LinkedIn. Pra melhorar as keywords. Pra serem encontrados por recrutadores. Tivemos aqui recrutadores já do Mercado Livre. Ajudando o pessoal a... A como eles passando... Qual é a... Como que eles olham o perfil do pessoal. Pra gente ajudar eles a... A melhorar. A melhorar. Então a gente tem... De vez em quando a gente revisa. E mostra isso tudo aqui. E essa semana a gente vai ter recrutadora. Do Facebook. Conversando com a gente também. Falando como que... Como que ela... Nas empresas que ela trabalhou. Antes. Ela revisava os perfis. E olhava e encontrava os perfis dessas pessoas pra trabalhar. E como eles estão fazendo hoje em dia. Então... A gente gosta muito de ajudar esse pessoal com... Com carreira internacional. E com tudo aquilo que importa. E quando eu descobri o seu Twitter lá, cara. Eu tinha um outro Twitter. Desativei. Voltei agora. E eu fiquei meio que... Caramba, cara. O que o Felipe tá fazendo é um trabalho iradíssimo. E tem tudo a ver da gente chamar e trocar essa ideia aqui. E aí eu chamei. Pô, cara. Prazerzão ter você aqui. Ah, prazer, Nando. Que ótimo, cara. Nossa, tanta coisa boa aí. Eu tô... Eu não consegui ajeitar a minha câmera. Tô com a câmera ruim. Tô até aparecendo... Peraí, deixa eu fechar o negócio aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo bem. Relaxa, cara. A câmera não tem nenhum problema, não. Tá? Relaxa. Não, pô. Eu passei 10 minutos aqui ajeitando a minha câmera. Que boa. Um ano legal. Mas não consegui ajeitar. Cara, é muito legal. Eu acho que tem muita necessidade nas duas áreas. Tanto, né, a parte de primeiro emprego, gente que, é assim, precisa de dinheiro pra estudar, né? E, então, assim, tentar dar um pouquinho pra ela de estudo pra já conseguir gerar valor e já ir trabalhar em aprender. É essencial, né? Eu tenho pensado como é que eu posso ajudar nessa área, mas pra mim tá difícil. Eu mal consigo falar em tecnologia em português, né? Eu acho que tem outras pessoas aí que tem mais... Tem um dom maior pra essa área, né? É legal as lives que vocês têm feito. Eu vi, assim, rapidamente algumas. Muito legal mesmo. A minha ajuda, né, é pra quem já tem um pouco mais de experiência. Já se garante... No Brasil, fala pleno, né? Eu não sei se esse pleno seria o... A pessoa se garante a pegar um problema e resolver sem muita ajuda, né? E a pessoa quer ir pro próximo nível, né? O normal era você construir carreira dentro da empresa, né? No passado, você ir virando senha dentro da empresa e tal. Eu acho que nesse momento que você já é pleno, você tem que se preocupar também com a parte internacional. Não só a parte técnica, não só a parte como eu posso me tornar um engenheiro melhor, um desenvolvedor meu melhor, mas também como é que eu posso melhorar meu inglês. Como é que eu posso trabalhar com gente do mundo inteiro, né? As outras coisas, ter o meu trabalho reconhecido, fazer produto que não é só pra brasileiro. As outras coisas, como ganhar em dólar, que o pessoal foca muito, né? Ganhar em dólar, ganhar em euro e tal, viajar. Pô, isso é legal, mas é consequência... Mas é consequência, né, cara? Exato. ...das habilidades que você adquiriu, né? Então, assim, eu fico pensando, pô, o cara que é pleno, começou a ganhar bem, né? Já tá ganhando mais que a maioria dos brasileiros, né? Como desenvolvedor. Bicho, tá na hora de investir no inglês, tá na hora de aprender a trabalhar nesse cenário mundial. Porque até as empresas brasileiras já estão se ligando que precisam de todo mundo ter essa habilidade também. Agora, se você é júnior hoje, não sabe nada, ou tá, assim, caminhando, calma também. Tem gente que, o cara, o cara, o meu primeiro ano de faculdade já quer saber como é que eu faço pra trabalhar nos Estados Unidos. Falei, aprende primeiro a parte técnica. Exato. Eu acredito que é muito bom, pra um júnior ou uma pessoa que tá na faculdade, saber que existe a possibilidade, e usar, e inspirar, que tipo, caramba, é possível entrar numa empresa dessa? É possível sair do país? É possível tá dentro do país hoje e trabalhar pra fora? Sim, é possível. Só que tem muitas coisas que a gente tem que desenvolver ao longo do tempo, né? Pra gente chegar nesse ponto. Primeiro, as hard skills, né? Que é basicamente toda a parte técnica. Tem as soft skills, que isso aí é uma coisa que também pega bastante o pessoal, né? Que às vezes a pessoa começa a ficar muito boa tecnicamente, só que no momento que vai trabalhar numa equipe, putz, e aí? Como é que eu lido com o conflito? Como é que eu lido com uma pessoa? Como é que a gente consegue resolver isso de uma maneira melhor, uma maneira boa? Que eu acredito muito que senioridade vem muito dessa parte de saber lidar com pessoas. E eu acho muito bom que as pessoas corram atrás e saibam que, tipo, todos os caminhos e todas as possibilidades. E é uma coisa que eu falo bastante, cara, e eu não canso de repetir. Tudo que é dito nessa live, a minha experiência, provavelmente a sua experiência, a experiência de qualquer pessoa, não é uma verdade absoluta. Porque a gente teve o nosso caminho que a gente chegou onde a gente chegou. Só que o que eu quero mostrar são as possibilidades. Então a gente tem essa possibilidade de, se inspirando no caminho de outras pessoas, a gente chegar em um caminho, talvez, ou um resultado semelhante, ou parecido. Ou até melhor, não sei. Entendeu? Então eu gosto muito disso. É, eu posso contar um pouquinho da minha história, né? Vai lá, vai lá, com certeza. E das histórias que eu já ouvi, né? Então, assim, eu... Não sei se as pessoas têm essa ideia, mas... Eu conheço de muita gente que conseguiu estudar fora, né? Porque eu tinha pai rico, né? Porque o pai pagava a faculdade. Pô, pagar a faculdade nos Estados Unidos, bicho. É, cara. Do Brasil. É, tipo, é 50... Tem escola que eu ouvi falar que o pai pagava 50, 60 mil dólares por ano. Pô, é 300 mil reais por ano, cara. Tipo, isso não é a minha realidade, entendeu? Eu vim de família classe média baixa. Assim, meu pai veio de pobreza, né? Meu pai vendia bala na rua, picolé, como criança, né? Pra ajudar em casa, porque a vovó era viúva. Com oito crianças, pô. Então os menores ficavam em casa, cuidavam dos menores. E os 12, 13 já iam pra rua vender bala, essas coisas, né? Eles vieram do interior de Manaus pra capital, né? Então, assim, todos eles estudaram, né? Venceram na vida. Assim, são classe média hoje. Mas a minha infância foi assim... O papai ralou muito pra eu colocar em escola privada, né? Investir no estudo. Ele só pôde também porque ele tinha um desconto. Sim, eu sou de Manaus. Meu pai tinha um desconto, porque ele era pastor. Então, meu pai começou a ganhar dinheiro como empresário. Ele falou, não é isso que eu quero, não. Eu quero ser pastor. Ele já tinha comprado casa como empresário, né? Que é a casa que, inclusive, ele ainda mora hoje. É onde eu nasci, cresci. Pra ser pastor honesto, tem que dizer, né? Felizmente. Pra ganhar salário mínimo, ser missionário no interior do Amazonas, entendeu? Então, assim, foi uma infância humilde, né? E eu só podia ir pra escola privada porque as escolas davam um desconto, 50%. As escolas evangélicas davam desconto pro pastor. E a igreja ajudava um pouquinho. Então, assim, eu vim nessa coisa, né? Eu comecei a pensar em ter uma carreira em computação com 15 anos, que foi quando... A gente não tinha dinheiro pra comprar computador, né? Mas teve um cara da família que deu pra gente, assim, um computador bem velhinho. Ou dava o Doge e tal. Então, assim, eu falei, pô, eu quero isso. E aí, na época, eu tava pensando em fazer escola técnica, ensino médio. E fui pra uma escola técnica aqui em Manaus, né? Aprendi a programar com 15, 16 anos e tal. Legal. E era o que naquela época que você aprendeu? Cara, a minha primeira linguagem foi Pascal. Pascal. Ah, Pascal de base, né? Todo mundo acaba usando isso nessas... No ensino tradicional, né? Tem gente que quando fala Pascal pensa em Delphi e tal. Não, cara, é Pascal, Turbo Pascal no MS-DOS. Não tinha interface gráfica, não. Ah, não tinha. Eu já peguei a interface gráfica do Pascal. Cara, a gente ficava, assim, maravilhado quando a gente aprendeu a fazer uns botões na interface de texto, né? Mas que parecia um botão mesmo que tinha relevo, que a gente aprendeu como fazer o shadow, né? E isso que eu acho mais incrível na área de tecnologia, né? Quando a gente entra, é tudo mágica, né? É tipo, é o mais próximo da mágica que a gente consegue enxergar de magia. Muito bom. Mas vai, continuando. Cara, eu me dei bem. Eu gostei. Eu falei, é isso. Tem gente que não é assim, né? A minha esposa é deve hoje, mas ela tem um caminho... É outra live, pra gente falar, né? Tem gente que não é assim, mas também não tem problema, né? Tem gente que ouve minha história e fala, pô, eu já tenho 25 e não comecei. Não, pô, tu tem ainda mais 30 anos de carreira, tu tá tranquilo, pode começar do zero. Exatamente. 30 anos, pode começar... A minha esposa começou com 31. Então, cara, inclusive depois eu quero chamar ela pra participar, porque a gente já teve pessoas no chat aqui... Eu consegui. Tivemos pessoas no chat aqui com 47 anos falando, consegui meu primeiro emprego no ano passado como desenvolvedor e, ao mesmo tempo, pessoas com 27 anos perguntando, dá tempo de entrar na área de tecnologia? Pô, tá aí, ó. Entendeu? É muito bom essa parte de tecnologia, porque, de fato, não precisa, não tem idade. Não tem idade pra começar e o mercado tá precisando, né, cara? Todo mundo pode entrar. Cara, então, assim, vou passar mais rápido, né, que tá muito devagar, mas... Não, tem problema não, tem essa não. Vai no teu tempo. A escola técnica lá em Manaus, né, ela te prepara para as empresas do Distrito Industrial de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, né, que são as empresas que estão ali. É por isso que tem muita escola técnica lá, ou pelo menos, assim, tem uma ênfase maior para ser técnica, né, assim, você tem até que fazer, eu tinha que fazer estágio na empresa de lá para poder ganhar o meu certificado inteiro, né. Se eu não tivesse, se eu não fizesse estágio, eu teria só o certificado do ensino médio. Mas eu tava fazendo também, era matemática, geografia, mas tinha programação, né. E, então, assim, fiz estágio e, ao mesmo tempo, eu fazia faculdade. Uma coisa que, assim, na época eu não me perguntei muito, não, se tinha que fazer faculdade, porque era mais aquela cultura de, se não fizer faculdade, não tem emprego, né. Hoje é um pouco diferente. diferente, mas eu tinha a mentalidade de que eu não ia aprender nada, porque eu já tinha três anos de programação, entendeu. Ah, para essa faculdade eu não vou aprender nada. Tanto que eu ia, eu tinha estágio em tempo integral, e, assim, algumas aulas eu ia, eu ia fazer prova e tal, conversar com o professor para não me reprovar por ausência, então, assim, eu tinha essa mentalidade, mas eu aprendi, foi muito. Eu tinha coisas, com três anos, eu vou falar aqui coisas, assim, que eu não sabia, né. Eu achava que eu sabia recursão, eu tinha feito o trabalho de recursão, mas quando eu comecei a aprender linguagens funcionais, eu não lembro qual foi a linguagem que eu aprendi na época, fazer várias coisas que são mais fáceis de fazer com linguagem declarativa ou linguagens, é, qual é a de comandos, é, é, imperativa, né, a linguagem imperativa são as que a gente usa geralmente no dia a dia, né, que a gente fala os comandos, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tem linguagem declarativa que tu fala assim, ó, o resultado que eu quero é esse, é linguagem funcionais, é, é um outro tipo de linguagem, é uma outra forma de pensar completamente, não aplica pra tudo, né, mas eu não tinha aquele tipo de pensamento que depois me ajudou também com outras coisas no trabalho e tal. Eu não sabia fazer análise de algoritmo, é, eu não sabia, assim, eu sabia... Análise de algoritmo você diz, por exemplo, análise assintótica, essas coisas. É, isso. Então eu tinha feito um trabalho de, tipo, feira de ciências no meu ensino médio, que era até um negócio de entrega, é, fazer rota, né, pô, tem a pizzaria, tem três pedidos, qual é a melhor rota e tal, a gente fez lá umas coisas e de vez em quando dava os pau. Demorava muito, eu não entendia porquê, assim, não tinha, eu não entendia, mas eu não entendia, entendeu? Aí depois eu vim te descobri e falo, pô, Bio, tem toda uma área pra você tentar entender, né, é, quão custoso o seu algoritmo é dependendo da entrada, né, tem algoritmo, né, que é super rápido, né, escala linearmente, né, se a entrada passa de um pra dois, o tempo pra levar vai de um pra dois, né, se vai de um pra dez, um pra dez. Tem algoritmo que se vai de um pra dez, demora, em vez de ser um segundo, vamos dizer assim, né, vai de um pra um milhão. Exato, então, isso eu acho que é a beleza do algoritmo, porque tem algoritmos de busca que, beleza, se você for buscar um número muito baixo de elementos, ele vai ser mais lento do que um outro tipo de algoritmo que, pra muitos números, vai ser mais custoso, e aquele algoritmo primeiro que pra número baixo, que era um pouco mais lento, pra muito mais vai ser mais rápido, então você tem, você tem até o ponto de, 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 esqueci o nome desse ponto, mas eu acho que o ponto de inflexão, né, num gráfico que você vê que, tipo, quando um algoritmo passa a ser um pouco melhor e mais eficiente pra cada casa. Cara, eu acho isso muito bonito, é meio louco, né, mas eu acho importante a gente saber esse tipo de conhecimento, mas continue. É, assim, tem, não, eu concordo, tem até gente que fala, ah, não preciso disso no meu dia a dia, é, talvez até, seja verdade, se você tá construindo sempre sistemas pequenos, né, usando framework e tal, crude que a gente fala, né, create, remove, update, delete, create, replace, mas vai chegar uma hora que vai precisar, ou o sistema vai aumentar, né, ou vai ter uma necessidade de uma, uma habilidade nova do sistema, é, que você tem que saber pra poder, é, é, realmente se considerado engenheiro de computação, né, é, não precisa pra ganhar, pra ganhar o primeiro emprego, não, tá, gente, tá claro aqui, tem muito emprego que você consegue ganhar dinheiro sem saber essas coisas mais avançadas, né, como eu falei, eu tava fazendo estágio tranquilo e não sabia isso. Não, é, eu acho que é, é, é importante, o que eu falo pra todo mundo é, é importante saber, não é obrigatório saber, é aquela coisa, eu gosto da área de tecnologia porque eu sei que ela vai todo dia me desafiar em alguma coisa, o que eu mais escuto, pessoas que estão chateadas em uma empresa é, pô cara, eu faço a mesma coisa todo dia, todo dia é um crud, todo dia é a mesma coisa, e eu acho que a beleza é, a gente aprender uma forma diferente de fazer e uma maneira mais eficiente de fazer e tá crescendo, sabe, eu acredito muito nisso. É, então assim, não tô falando que, é, eu quero encorajar as pessoas a conseguir emprego logo, mas quero encorajar também a não parar de aprender, né, e se puder conciliar as duas coisas, né, foi meu desafio, né, eu comecei a trabalhar desde o primeiro dia da faculdade e assim, e eu, graças a Deus, achei um trabalho que fosse flexível comigo, né, naquela época era difícil ter horas flexíveis, eles entendiam que eu não ia conseguir fazer as 40 horas durante a semana, eu ia sábado, deixava, às vezes eles viam que eu só tinha feito 30 horas e deixava, entendeu, mas eu entendo que tem muita gente que não dá só pra estudar, né, cara, é, então assim, existe empregos assim, galera, não, né, não, não, é triste ver, ver a estatística, outro dia, a gente forma 10% menos pessoas em computação do que 10 anos atrás, e aí, 10% menos, cara, e aí, os professores falando, né, de faculdade falando que eles têm maior dificuldade pra segurar as pessoas, chega na metade do curso, o cara já tem oferta de 10 mil reais, entendeu, 5 mil reais, como é que faz, né, tem que ajudar a família, pô, se der pra conciliar as duas coisas, foi o que eu fiz, e se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje, né, não teria feito mestrado sanduíche no Canadá, né, fiz mestrado sanduíche quando você passa um tempo no Brasil, eu passo um tempo fora, fiz doutorado no Canadá, eu encontrei a área que eu queria trabalhar mesmo, é, e assim, eu posso falar um pouco dessa decisão, porque no final da minha faculdade, eu comecei a fazer pesquisa na faculdade, né, e pesquisa era bem diferente do que eu fazia no meu trabalho no distrito, né, o meu trabalho no distrito era mais, é, coisa de indústria, melhorar processos, fazer aplicativos simples que melhorassem os processos e tal, na faculdade eu tava estudando máquinas de busca, e como extrair informação de páginas da web, né, meus professores eram caras que tinham feito doutorado na área, tinham até feito uma máquina de busca, que foi comprada pelo Google e virou o Google Brasil, entendeu, os caras, assim, outro nível, né, é o tipo de gente que tu quer encontrar na faculdade, entendeu, o professor que tem esse tipo de experiência, é, eu sei que tem professor ruim também, mas tem professor que é bom pra caramba, pô, é, e aí tu tem que falar nesses caras, entendeu. Então, é, eu concordo plenamente com você e eu tenho, eu tenho criado uma opinião, até com tudo isso, ontem, inclusive, eu vi um post do Paulo Silveira, incrível, falando sobre faculdade, que volta esse, é, essa conversa de faculdade vale a pena ou não vale a pena, eu acho que a questão não é se vale a pena ou não vale a pena, se você tem oportunidade de fazer, eu acho que sim, vale a pena você fazer faculdade, ela vai te dar um conhecimento, agora, se pra você não faz sentido nesse momento e você quer entrar por outra maneira dentro da área de tecnologia, você vai conseguir também, hoje tem espaço pra todo mundo, só que tem aquela coisa, tem pessoas que pegam, um, sei lá, o cara vai estudando numa faculdade X e ele pega a experiência ruim daquela faculdade, porque às vezes tem um professor ruim, uma situação ruim e às vezes o professor foi ruim naquele semestre e usa isso pra todas as universidades que existem dentro do mundo e fala, não, universidade é horroroso, só que tem muita universidade, muitos professores que dedicam a vida pra dar aula e tudo mais, que são, cara, matérias incríveis, são pessoas incríveis e faz muito sentido sim. Então a gente, uma coisa que eu gosto é de não, apesar de estar em tecnologia, a vida não é binária, não existe zero ou um, não existe sim ou não, a gente tem uma área muito cinzenta entre o preto e o branco, que é onde a gente mora, muito mais complexo, né? É, assim, eu descobri que era a minha área, eu descobri que eu queria aprofundar mais, entendeu? Tanto que eu tava ganhando, sei lá, uns 3, 4 mil reais por mês, já no meu emprego, durante a faculdade, né? E surgiu a oportunidade de fazer pesquisa com esses professores e a 4 mil reais, entendeu? Pô, de 4 mil pra mil é uma diferença grande, entendeu? Mas não foi difícil pra mim não, cara, eu logo percebi e falei, pô, meu futuro aqui vai ser muito melhor se eu tomar esse risco, né? Aí eu saí, saí do meu trabalho e fiquei ganhando lá a bolsa de mil, dei um jeito de fazer uns bicos pra quando precisar de dinheiro, entendeu? Mas aí foi talvez a melhor coisa certa que eu fiz na minha... Foi um divisor de águas, assim, na sua vida? Foi, foi. Porque foi essa experiência que me ajudou, os professores me ajudaram a fazer contato com professores de fora, pra fazer o mexer no sanduíche fora, passei 4 meses no Canadá, foi maravilhoso, de neve, pareci que eu tava de narme e tal. E trabalhando na hora que eu queria, amava, amava. Eu, assim, não tô fazendo apologia a ser workaholic, não, de ser o cara que, ah, tu tem que trabalhar de 4 horas por dia. Mas eu gostava tanto, entendeu? Uhum, uhum. Eu não tava nem aí, pô. Chegava, chegava lá no, umas 9 horas da manhã na faculdade, só saía às 9. Uhum. É... Eu acho que quando a gente tá motivado, eu acho que tem que ser assim, cara, tô motivado, cara, vai até onde você tá saudável pra você, sacou? Agora, se você não tá motivado, pô, cara, faz o que você tem que fazer e tá certo também, sabe? É. Eu gosto, e na verdade, às vezes eu sinto falta de pegar um projeto pessoal e eu ficar tipo, putz, eu vou varar e eu nem tô vendo a hora passar. É que nem você jogar um videogame, você não vê a hora passar, jogar um futebol, não vê a hora passar. É. Então, é isso, você tá motivado, né? É, hoje a gente tem tanta distração, né? Tem que ter cuidado com isso também, né? Exato, exato. Uhum. Eu passava a hora sentado programando e lendo artigo, né? Uhum. Hoje até percebo que é difícil, porque meu telefone fica ping, 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 né? Não para. Mas isso é outro assunto. Então, assim, foi a divisor de águas aí, né? Uhum. Uhum. Achei a minha área e eu, e teve uma apresentação lá do professor do Canadá, é, falando como era fazer pesquisa no Canadá também, foi que me, meio que forcei a barra, né? Porque pro professor brasileiro é melhor que eu fique, né? Fazendo pesquisa com ele. Uhum. Uhum. Mas o professor, ah, foi muito bacana e me ajudou mesmo. Ele fez o contato com o professor canadense. Uhum. É, sou brasileiro, mas que tava no Canadá, né? Eu fui fazer doutorado fora. Legal. E levei, na época era namorada, né? Então a gente casou pra ir junto. Uhum. Legal. E... E hoje eu tô aqui no Vale do Silício, né? Que é aquela parte da Califórnia, onde as maiores empresas de tecnologias foram fundadas, né? Então, assim, eu passo perto do... Como é que foi esse pulo, assim, do Canadá fazer o doutorado pra lá e cair aí? Isso. Então, assim, doutorado, cara, foi um... Foi um... Foi difícil, assim, né? Eu tinha autoestima, vamos dizer assim, inflada, né? Uhum. Uhum. Porque eu tava indo bem no mestrado lá em Manaus. E eu era só mais um no... Na Universidade de Alberta. Uhum. Uhum. É... Assim, não tava me destacando como eu tava me destacando em Manaus, não. Pelo contrário, né? Eu acho que eu tava... O meu ego tava me atrapalhando. Uhum. Uhum. Às vezes... Assim, imagina essa cena, né? O professor chama os alunos dele lá, os quatro, cinco alunos, pra conversar sobre um... Um projeto. E tem uma pessoa que fica interrompendo toda hora. Fala, mas por que não faz assim? Por que não faz assim? Por que não faz assado? Por que... Mas e esse artigo aqui que eu li? Eu era esse chato. Uhum. E as pessoas vinham conversar comigo sobre isso e eu não ouvia, sabe? Então, assim, foi uma... Uma aula de humildade. Como é que eu recebia esse andar de humildade? É, exato. Você acha, então, que, por exemplo, sair do país, ir pra uma universidade de fora, fazer o doutorado, te ajudou, assim, a colocar o pé no chão? Pô. Cara, eu vou te falar. Eu vou dar uma... Eu não quero te interromper usando uma experiência minha, mas um dos motivos pelo qual eu quis sair do país pra trabalhar pra empresa de fora era, um, cara, não é minha língua nativa, então você vai ter que ter humildade de falar uma em outra língua, você não tem propriedade pra defender todos os seus argumentos de cara. E, cara, você vai aprender a estar em outra cultura, onde pessoas acabam sendo até um pouco mais políticas, meio que polites na maneira de falar, e você tem que... Você acaba tendo muito mais humildade. Porque não é sua cultura, você não fala da mesma maneira, você não interrompe, você fala sobre alguma coisa da mesma maneira, ninguém te conhece, você tem que construir tudo de novo. Então, foi um ponto que eu falei, cara, eu quero ir pra esse tipo de cultura, porque eu acho que vai ser muito bom pra mim, pra eu, sei lá, me ressignificar em muita coisa. E foi o que aconteceu. Eu acho que me ajudou bastante. Você falando isso, eu acho que é um ponto também que reforça um pouco essa ideia. E eu quero conversar com muito mais gente sobre isso também, porque eu acho que a gente muda. Eu já vi até algumas pesquisas falando que, quando a gente fala outra língua, a nossa personalidade muda também, de uma certa maneira. Não sei se é verdade, mas já li pesquisa. O que você acha? Você cria personalidades diferentes, eu acho, né? Porque não dá pra eu ser brasileiro com todo mundo, pô. É, é verdade. Não dá pra eu chegar numa festa e ir abraçando todo mundo, beijando todo mundo, entendeu? Verdade. Não dá pra eu contar as piadas que eu contaria no Brasil, entendeu? Exato. Então eu acho que, assim, de uma forma tu tenta criar compartimentos, né? Aí acaba que você muda, sim. Você, agora quando eu chego no Brasil, já acho estranho a pessoa vir me beijar, né? Acho estranho a pessoa falar da minha aparência, né? Sempre quer me chamar de gordo, de uma forma ou outra, entendeu? Vixe, tu faz isso nos Estados Unidos. Fala um trabalho pra te ver se tu não pega um pink slip, né? O pink slip é o papelzinho rosa que você ganha quando você é demitido. Que, na verdade, não devia fazer em lugar nenhum, né? Nesse quesito eu concordo muito com ele. Nesse quesito eu concordo muito com ele. É, então assim, você vira um híbrido, né? Você nem é brasileiro, nem é americano. Eu não sou americano. Eu não sou americano aqui, né? E quando volta pro Brasil, você já não é mais o brasileiro. Eu não estou 100% brasileiro, né? Tem amigo meu que me chama de brasileiro Nutella. Até hoje não entendi exatamente qual é a definição, mas não é coisa boa, né? Tá, mas aí você foi pra lá, você estava com o ego muito inflado, chegando no doutorado. Cara, assim, teve uma época que eu entrei em depressão, não consegui produzir direito uma época. Meu professor falou pra mim, ó, acho outro professor. E atrás de outra bolsa, que não tá dando certo não, entendeu? Então assim, cara, até procurei outro professor, já tinha conversado pra trocar e tal. Mas acabei que eu falei, quer saber? Eu vou dar a volta por cima nessa porcaria. E trabalhei igual um louco e comecei a entregar. Aí mudei minha atitude, entendeu? Foi o que eu precisava pra humildade. Para a academia também não é muito fácil, né? Então eu estive ficando com o meu professor. E melhorou, melhorou meu, assim, a minha tese e tal. Legal. Mas aí eu tive outras oportunidades pra melhorar a minha humildade. Uma época que a faculdade só prometia a bolsa até quatro anos. Aí chegou no quinto ano, falou, ó, não tem. E eu estava esperando que talvez tivesse umas vagas pra trabalhar pra faculdade. Porque a gente trabalha como monitor de matéria e tal. É assim que é a bolsa, né? Não é só pega aqui o dinheiro e vai embora. Mas não tinha. Ele falou, olha, a gente não tem vaga pras pessoas que não estão garantidas. E quinto ano não está mais garantido. Então eu falava, putz, aí eu tive que ir atrás de trabalhar, né? Minha esposa ganhava pouco. Eu estava trabalhando dois trabalhos diferentes. Assim, fazia um trabalho low skill, né? Durante o dia. E era trabalhar em restaurante à noite. Alguns dias, não era todo dia, não. Então, assim, ela já estava ajudando pra caramba, mas precisava. Eu precisava arrumar dinheiro e tal. E foi outra coisa, assim, que é dificuldade mesmo, que me ajudou a aprender a achar cliente, fazer trabalho, usar as habilidades que eu tinha aprendido na faculdade pra analisar dados. Que era a minha área, né? De tração de dados, analisar dados. Ciência de dados que chamo hoje. Aí, consegui cliente. Cara, percebi rapidamente que eu ia ganhar bem. Falei, pô, eu estou pedindo esmola aqui na faculdade. Esse cara está me pagando três, quatro vezes mais fora. Por hora, né? Então, assim, foi bom pra minha autoestima nesse momento. E aí, eu sabia que eu não era uma pessoa acadêmica. Eu sabia que o meu negócio era esse negócio de startup mesmo, né? Que é a experiência que eu tinha no Brasil, né? O cara fez startup durante o doutorado. Sim, sim. Vendeu pro Google, né? Pô, criou uma máquina de busca da internet brasileira inteira. Foi aquele tipo de coisa que eu queria fazer, né? Então, eu comecei a trabalhar com startups durante o doutorado. Achei uma startup que tinha vários sites, milhões de usuários. E precisava entender melhor os dados deles. Criei o departamento de ciência de dados lá. Contatei gente. E, assim, estava ok, né? Não estava muito feliz ainda porque não tinha aquela coisa da tecnologia. Não era uma deep tech. Ou tecnologia profunda, né? Era uma coisa, assim, frameworks e coisa básica. E estava lá. Eu já era vice-presidente. Tinha uns caras trabalhando comigo. E o fundador e o CEO da empresa, da startup aqui que eu trabalho hoje, me mandou um e-mail. Falou, ó, li os artigos que você escreveu aí no seu doutorado e a gente está querendo resolver esse problema aqui. Falei, pô, eu nunca achei que ia poder trabalhar nesses problemas de faculdade e indústria, né? Eu estava com essa impressão que na indústria era só o feijão com arroz, né? Aí, conversei com o cara e ele falou, é, o autor, a gente está construindo aqui uma máquina de busca, é melhor que o... A gente busca a internet inteira, mas não para por aí. A gente tem que analisar os dados da página e botar isso no banco de dados. Então, assim, quando a pessoa pergunta, a gente dá a resposta direto, não fica mostrado para a pessoa aí ter que buscar a resposta dentro do... Ah, entendi. Falei, pô, exatamente isso que eu estava trabalhando no doutorado. Eu expliquei para ele, mas, ó, essa tecnologia não existe hoje, né? Tipo, tu não vai ter uma qualidade, a mesma qualidade que se uma pessoa estivesse lendo a página e colocando... Não, entendo, a gente vai estar contratando gente que quer resolver isso aqui dentro, entendeu? Aham, parece que de vez em quando, quando você fala, estava dando uma cortada na voz. Eu não sei se você precisa falar só um pouquinho mais alto. É, eu estou longe do microfone, eu botei... Eu vou trocar o microfone para o mais simples, porque eu sei que o mais simples funciona. Eu estou testando esse... Esse mais caro. Hoje, tinha a câmera mais cara e o... E o... Deixa eu voltar aqui. A câmera mais cara e o microfone mais cara não estão funcionando. Mas, cara, interessante essa questão aí. Você acabou indo, então, lá para... Aí, né? Para morar no Vale do Silício. E foi através de pesquisa mesmo e essa questão de busca, né? Mas como é que funciona? Eu entrei no site da empresa. É uma coisa B2B? É B2C? Como é que é? É B2B, né? Então, não é para a gente como eu e você, não. É para a empresa que precisa de dados da internet, né? Então, o normal é se eu preciso de dados, eu vou fazer web scraping, né? Eu vou, tipo, vou achar as páginas que tenham dados que eu preciso. Eu vou escrever umas regras, um código. E eu vou baixar as HTMLs e vou usar, sei lá, um XPath ou o que seja, né? Para caminhar nas informações que tem nessa página. E aí eu vou criar essas regras que se eu achar que tal HTML, tag de HTML, né? Dentro dessa outra tag, talvez seja o título da página. Então, se for esse caso, eu vou botar no meu bloco de dados como título da página. Se for essa outra tag, então vai ser o autor da página. Então, aí você faz uma regra específica para aquele tipo de página, naquele domínio, entendeu? Entendi. Pô, interessante. O que a gente faz, a gente usa machine learning, né? Inteligência Oficial, de forma que tu não precisa definir as regras. A gente já entende. O nosso modelo de Inteligência Oficial já entende o que é um artigo, por exemplo. O artigo tem o título, tem o autor, tem uma data de publicação, tem o texto sem as propagandas. E aí, quando ele acha uma página como essa, ele já extrai sem regras. Ele já sabe, meio que olha para a página como a pessoa olharia, entendeu? Inclusive, a gente usa a informação da renderização da página, né? A maioria das pessoas, quando vão extrair página na internet, eles olham só o HTML. Eles não olham as informações que são criadas quando o teu navegador lê esse HTML, né? Javascript, o que seja, né? Então, a gente usa toda essa informação na hora de extrair a página. E é assim que a gente consegue. Se eu não me engano, até o próprio Google, ele tem um pouco de dificuldade de fazer indexação de páginas renderizadas para o JavaScript. Eles já estão fazendo, só que eles têm um timeout muito baixo. Então, você até vê, eu trabalhei com SEO há um tempo e quando a gente fez o Service Site Rendering, na época, né? Para renderizar tudo no servidor, já entregar tudo, todo o documento certinho, cara, dobrou a audiência porque ele começou a renderizar muito mais páginas do que antes. Vocês fazendo isso, cara, putz, é show. Show demais. É, no caso, você está certíssimo, né? No caso do Google, se o teu objetivo é SEO, se o teu objetivo é ranquear, tu tem que fazer as coisas da forma que simplifique para o Google, né? Exato. Então, assim, esse negócio de tu complicar demais e tu botar tudo no cliente e o Google não consegue ver o conteúdo da página vai só te prejudicar. Agora, os dados que a gente tem tentando achar na internet, o cara não está muito aí não para o Google. Ele está querendo colocar os dados. É, então, assim, é ainda mais difícil do que a página que o Google vê, entendeu? Não, vocês estão fazendo um trabalho incrível fazendo tudo isso, cara. Eu acho que, até, na verdade, eu tenho até uma pergunta, assim, a empresa de vocês, imagino eu, que deve ter muita vaga aberta, principalmente nessa área de inteligência artificial, machine learning e tudo mais. Tem vagas? Tem. Tem, a gente nunca para de contratar, né? Agora, uma coisa, assim, como é que eu falo isso, assim, a gente contrata só, não é nem sênior, é, tipo, o melhor do mundo, entendeu? Melhor do mundo em certa área. E é uma coisa que, é uma mentalidade de válido de si, de você sempre estar aumentando a densidade do talento. Então, assim, se eu já tenho uma pessoa com as minhas habilidades, eu não vou contratar uma pessoa que tenha as mesmas habilidades que eu. Entendi. Entendeu? Não vai ter um monte de mini-me aqui, um monte de gente que parece comigo, não. Uhum. Então, se eu contratar uma pessoa, eu estou procurando o que essa pessoa vai trazer para o time que a gente não tem. Entendi. E isso também agrega muito para o investimento dentro da empresa. É, com certeza. Algumas empresas têm essa mentalidade, né? Flix tem essa mentalidade de densidade de talento, né? E são essas empresas que pagam muito, né? Tem outros brasileiros aí trabalhando com você? Claro, eu tentei. Eu tentei trazer brasileiros para cá. É gente que eu achava até que seria boa, que daria bem aqui. Eu acho que a maioria das pessoas que eu vejo que tentaram e não conseguiram, é que eles não veem o processo seletivo dessa empresa de fora como deveria ser feito. Porque a mentalidade que você tem que ter é tipo um vestibular, pô. Entendeu? Tem que estudar para caramba para estar preparado para o processo seletivo. E você tem entrevista de código, onde o cara vai dar um problema e você tem que resolver o problema na hora, entendeu? Enquanto você resolve, você fala, você discute, você começa com uma solução mais simples e vai explicando por que a próxima solução é melhor. Tipo, é o tipo de ambiente que você não está preparado no trabalho no dia a dia, pô. Então, assim, você não está, quando está trabalhando no seu trabalho, você não está com a pessoa do seu lado tendo que te explicar tudo o que está fazendo, entendeu? Você está geralmente sozinho pensando no problema, entendeu? Você não está sendo avaliado toda hora que você está escrevendo um código. Então, se você treinar esse tipo de coisa, né? Então, o site que o pessoal fala muito aqui para treinar, e até é bom para treinar algoritmos também, em geral, né? Leech Code, MacRank, todos esses sites, né? É, então, Leech Code é o principal aqui. Até recrutador fala Leech Code aqui. Ah, é, tem o Leech Code. Leech Code, é, L, bota aí, escreve aí, deixa eu escrever aqui. Leech, Leech Code.com no chat aqui. Ah, eu tenho que criar uma coisa no Twitch. Eu mando para ele. Bota você aí. Ah, Leech Code.com. O, até o, a Kilex aqui perguntou, não necessariamente relacionado à sua roupa, a empresa que você trabalha, mas você acha válido aplicar para vagas ainda como pleno? Ou volta de dois anos de experiência? Sim? É, a minha experiência, a que eu estou falando aqui, para ser ativo, e de, também para as big techs, né? Apple, Amazon, esse tipo de entrevista, não é o, não deveria ser, pelo menos, o normal para todas as empresas, não. Tem muita empresa que precisa mais de gente de framework mesmo, fazer trabalho mais simples. E esse é o tipo de trabalho que um pleno já pode fazer e ganhar experiência internacional, melhorar o inglês. Então, eu não aconselharia aí nessas empresas mais difíceis logo de cara, não. Se você é pleno, já está, já vai melhorando o inglês. Eu já estava falando sobre isso, né, no espaço aqui do Twitter, botei uma thread ontem sobre isso. Não espera o seu inglês ficar perfeito, não, para você poder entrevistar. Usa os recrutadores como tua aula de inglês, brother. É, isso... Porque tu não vai conseguir mesmo, tu não vai conseguir passar nas primeiras, sei lá, 10, 15, 20 entrevistas, Então, eu já uso para conversar com o recruteador, se passar vergonha, tu tem que passar vergonha todo dia, praticamente. Ó, até falar assim, não te achei no Twitter. Eu vou mostrar aqui para eles o teu Twitter. O arroba dele está aí embaixo, mas é esse aqui, ó, pessoal. Felipe Mesquita, tá? Tá aqui o link. Tem esse tracinho, né, tem esse tracinho antes do meu nome. É, tem um underlinezinho aí. Mas, cara, eu concordo bastante. Antes de eu conseguir, hoje eu trabalho com uma empresa, a Id San Francisco, né, no ramo de Real Estate. E, cara, eu estava muito querendo, assim, ir para a Europa, porque talvez fosse o caminho mais fácil de sair do país. E eu já tinha parado para pensar, tipo, eu preciso ir para um lugar onde que a cultura seja completamente diferente da minha, porque eu não quero só aprender a trabalhar com pessoas de outro país ou qualquer outra coisa assim, sabe? Mas eu queria ter uma imersão em outra cultura. Isso me demotivava bastante. Então, eu comecei a aplicar e do nada chegou essa empresa. Foi muito bom. E uma coisa que até desmistifica muito, sabe? Muita gente já me pergunta, até pessoas que começam a trabalhar comigo falam assim, Mas, cara, tipo, o pessoal aí é o carrasco, trabalha, 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 é só trabalho, cobram hora extra e tudo mais. No meu caso, na minha verdade, é que não. Todo mundo é muito, principalmente da área da Califórnia, né? O pessoal é muito preocupado com saúde mental de todo mundo, muito preocupado com vida. É meio que trabalhar para viver. Você confirma isso, pelo menos da sua experiência aí? Ou você... Ou a galera acaba muito, fazendo muita hora extra, muitas empresas assim? Assim, a cultura que eu participei, né? Eu não tenho cultura de todas as empresas. Mas, assim, as culturas das big techs aqui no Vale do Silício, ninguém vai ficar olhando hora. Nem tem esse negócio de país. Se você consegue fazer o que precisa, menos tempo, ótimo. Se tu precisa de mais, te vira. E aí, assim, todo mundo tem essa preocupação de... No longo termo, né? No longo termo, você não tem esse negócio de estar trabalhando hora extra o tempo todo. Nos Estados Unidos tem essa ideia de que, mais se tu quiser crescer, tu vai ter que se dedicar. Na Europa é mais, acho que tem uma cultura de mais... Não, é tipo, tem o seu horário fixo, faz o teu trabalho e vai pra cá. Nos Estados Unidos, assim, como até porque o déficit está em muita demanda, né? Ninguém vai ficar em cima de ti com relação a hora. Agora, se você não consegue entregar, aí vai ser um problema, entendeu? E aí, se você está aprendendo, muitas vezes tu precisa de mais horas, pô. Assim, o normal é nos primeiros seis meses trabalhar bem mais. Depois tu já aprendeu, já vai fazer as coisas e tal, já tem uma boa relacionamento da empresa. Se você está travando o áudio aqui, eu não sei se é algum problema aqui no meu ou no seu. Eu vou sair do Discord e entrar de novo e eu vejo se é no meu. Se não for no meu, talvez a gente tenta você entrar e sair de novo pra ver se melhora. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Um segundo. Deixa eu trocar a tela aqui. E a gente vai testar isso aqui porque está travando bastante, não estava, não? E começou a travar mais e eu não sei... Nunca aconteceu isso, hein? Mas eu espero que não seja... Na verdade, eu espero que seja o meu computador. Se for o meu computador, já está resolvido. Vamos lá, vamos ver se melhora. Aí, voltei aqui. Vamos ver se melhora. É, pra mim, está tudo normal aqui. Não está vendo nada de errado. Hum, eu acho que está vendo... Parece que está vendo do seu. Tenta sair, entrar. Ou faz o seguinte. Nas configurações do Discord ali, em User Settings, que você tinha ido antes, tem Voice and Video. E no Voice Activity tem uma barrinha pra sensibilidade. E aí, dá uma calibrada nela, pra mais pra esquerda, talvez. Talvez seja isso, não sei. Opa. Estou vendo aqui. É porque funciona, mas é sempre no finalzinho de alguma coisa que você está falando, sacou? Aí dá uma travadinha. Mas, basicamente, só tentando repetir pelo que eu peguei, tá? Você está falando que, geralmente, ninguém está preocupado com hora extra, preocupado com nada disso. A galera está preocupada muito mais com o resultado. E talvez, ali no início, os seis primeiros meses de uma... de entrar numa empresa grande, assim, a galera fica um pouco mais, assim, preocupada. É isso? Deixa eu ver. Agora, está escutando? Um, dois, três? Estou. Eu acho que se eu botar o headphone vai melhorar. Porque aí eu... Eu acho que está tentando tirar o eco, é por isso que está dando esse problema. Ah, talvez fosse isso. Então, basicamente, o que você disse é que, basicamente, nos seis primeiros meses, geralmente, a galera trabalha um pouco a mais, mas, no final, a galera não se importa muito. É mais o entregável. É mais ou menos isso. A gerência está sempre se importando com o que se entrega. Ninguém vai ficar fiscalizando as suas horas. Até vi um tweet seu sobre isso, né? Que você falou assim... Se você, às vezes, acaba trabalhando até um pouquinho a menos num dia, e ninguém se importa com isso, porque se você está entregando tudo, está de boa, né? É, cara, assim, ninguém olha por dia. Tem que trabalhar o atuagem por dia, entendeu? A ideia é que você vai colocar um esforço no ano, né? Então, assim, em vez de pensar o atuagem por dia, pô, esse cara vai trabalhar, vamos dizer, tem 52 semanas no ano, ele vai trabalhar, acho, 48, 47. Então, assim, até na minha empresa tem férias ilimitadas. Eu não preciso pedir para o meu chefe para tirar. Se eu quiser, estou tendo uma tarde ruim, está difícil de ser produtivo, eu paro de trabalhar, entendeu? Tem dia que eu tenho reunião de 7 da manhã, é 9 da noite, que eu tenho cliente no mundo todo. Então, assim, não estou batendo hora, não estou... Aí tem gente que fala, ah, e a proteção das pessoas, de empresa ruim, que tal, 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 tal. É, não, assim, não é a minha experiência, né? A minha experiência em tecnologia é que se a empresa é ruim e esse negócio, assim, o cara fica pedindo hora eixo toda hora, toda hora, toda hora, mesmo que pague, é ruim, pô. A minha experiência em tecnologia é que... Pior ainda é que... Não, pede para você ficar trabalhando 12 horas por dia e não paga horas, pior ainda. Mas a minha experiência em tecnologia é que essas empresas, a rotatividade é tão alta, entendeu? Porque é muito fácil para o dev hoje, para o torno de empresa ruim, vou para... Acabou. Cara, na boa, dev, a maioria dos dev, né? Eu acho que tem um subemprego, né? Mas, assim, as empresas que estão contratando, que são boas, você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar com a sua saída. Não deve que... Ah, eu tenho que passar, eu tenho que entrar às nove, eu tenho que estar às cinco todo dia. Não, é o contrário. A empresa olha para o engenheiro e fala assim, não... Você tem liberdade de hora, você tem autonomia, inclusive. A gente não quer só que tu fique fazendo aqui essas tasks do seu backlog. Então, a sua função aqui não é pau mandado, entendeu? Você não é pedreiro, entendeu? Você é engenheiro. Contratado para pensar, né? É. Você vai procurar os problemas da empresa que a gente tem que resolver. E, assim, se tu olhar quanto que as empresas daqui ganham e quanto elas pagam para os engenheiros, pô, é uma coisa absurda, cara. Eu fiz uma conta, é mais ou menos assim, para cada dev que ganha, sei lá, 200 mil dólares por ano, numa empresa como Apple, Google, para cada dev eles têm uma receita de um milhão a dois milhões de dólares. Entendeu? Então, é... Ou seja, é cinco vezes... Eles estão gerando cinco vezes mais receita, né? Ou lucro, né? No caso, se você for lucro. Cinco mais... Cada pessoa gera cinco vezes o lucro do que ela paga. Isso é surreal. Isso é assim por baixo, porque se tu olhar uma empresa como a Apple e tu olha assim, eu estou fazendo a conta simples, né? Ah, sim, óbvio. De quanto que ela ganha, quantos empregados têm. Só que a Apple tem um empregado que é engenheiro também, né? Empregado de loja, que vende iPhone, né? Então, pô, se tu pudesse mesmo pegar só um engenheiro, aí que sobe mesmo. Então, assim, é... É esse tipo de empresa que dá certo no Vale do Silício, né? Quando eu falo do ambiente do Devs, eu estou pensando assim, é empresa que encontrou um produto ou um serviço onde ele consegue alavancar a produtividade do Devs de uma forma, entendeu? Que não é mais os executivos e a gerência que são as coisas mais importantes e que tudo que eles falam é como se tivesse uma tábua do céu e tá aqui o que o Devs fazer. É o contrário. O Devs é que era esse valor, esse valor, entendeu? Para as empresas. É uma mentalidade completamente invertida. Pô, isso é uma mentalidade até boa até para a galera que pensa em entrar numa empresa e se ver como um recurso valoroso para a empresa, né? E sair na frente, porque... Isso é uma parada que eu já até comentei uma vez aqui que é sobre automação dentro de empresa. Porque, cara, às vezes você quer ganhar um... Tá lá, tem um tempinho livre dentro de qualquer empresa e você olha para um setor do lado ali, o setor financeiro, os caras estão, sei lá, o dia inteiro mexendo em planilho de Excel, trabalho extremamente operacional. Qualquer coisa de automação que você fizer ali, todo mundo vai te tratar como um rei. Porque você... O rei ou rainha. Você vai entrar lá e você vai... Cara, você economizou minha vida aqui. E é basicamente, eu acho que essa autonomia de poder pensar e corrigir essas coisas, eu acho que é o que otimiza muito a empresa. Porque eu já cansei de ver empresa, assim... Obviamente, não era empresa de tecnologia, mas tinha tecnologia. Onde, cara... A gente tem relatório para fazer. Cara, contrata mais gente, contrata mais gente, contrata mais gente. E você vai ver, tem 300 pessoas no setor que estão, assim, fazendo só planilha de Excel. Chega no domingo, a pessoa já sabe o que tem que fazer na sexta-feira. Sabe? E para mim, eu parto do princípio que as pessoas saem de uma universidade ou estudam para alguma coisa para ter pensamento estratégico. Sabe? E não para ser 100% operacional. É. Nando, vamos fechar a nossa conversa aqui. Está muito... Me acordado com a minha esposa. Nada, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. As crianças foram para a aulinha delas, mas agora já estão voltando. Tudo bem, camarada. Cara, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu quero depois convidar você outras vezes. E eu vou entrar no Spaces lá quando rolar novamente. Pode ficar tranquilo. Beleza, valeu. Um abraço para a sua comunidade aí. E eu estou tentando ajudar quem puder lá no... Tentando manter uma enquete de inglês de carreira internacional todo dia para lembrar, galera. O último recado que eu queria te dar até essa questão do inglês, toda terça-feira, seis horas da noite, aqui no Discord, seis horas da noite, no horário do Brasil, tá? A gente faz uma prática de inglês num canal de Vivoz aqui. Então entra uma galera, começa a conversar em inglês sobre tecnologia e tudo mais. Então toda terça-feira, seis horas. Aí vai ser uma hora da tarde. Talvez não seja o melhor horário para você. É, para mim é difícil. É no meio da minha guerra aqui. Mas qualquer coisa, a gente junta aí comunidades. E você, se quiser aparecer ou botar mais pessoas aqui na nossa live, nossa live não, nosso Discord para conversar em inglês, estamos juntos, cara. que a gente pratica o inglês por aqui também. Beleza? Beleza, valeu. Valeu, Ana, um abraço. Valeu, Filipão. Obrigado. Tchau, tchau.